Benção, de Charles Baudelaire, tradução de Delphine Guimarães. Quando, por uma lei da vontade suprema, o poeta vem à luz deste mundo insofrido, a desolada mãe numa crise de blasfêmia, pragueja contra Deus que a escuta comovido. Antes eu procriasse uma serpe infernal do que ter dado a vida a um disforme a leijão. Maldita seja a noite em que o prazer carnal fecundou no meu ventre a minha expiação. Já que fui a mulher destinada, Senhor, a tornar infeliz quem a si me ligou, e não posso atirar ao fogo vingador o fatal embrião que meu sangue gerou, vou fazer recair o meu ódio implacável no monstro que nasceu das tuas maldições, e saberei torcer o arbusto miserável, de modo que não vingue um só dos teus botões. E sobre Deus, cuspindo a sua mágoa ingente, ignorando a razão dos desígnos do eterno, a trezoucada mãe condena inconsciente a sua pobre alma às fogueiras do inferno. Bafeja a luz do sol, fruto mal fadado, vela pelo inocente um anjo peregrino, a água que ele bebe é um néctar perfumado, o pão é um manjar saboroso, divino. Com as nuvens a rir, brincando com a aragem, a cantar, vai pisando o aspérrimo caminho. Seu anjo protetor segue-o nesta romanagem e chora ao vê-lo assim, feliz qual passarinho. Aqueles a quem ama, olham no receoso, ou então, conhecendo a sua mansidão, com prazer feroz, com dentes venenosos, procuram no morder, ferir-lhe o coração. Ao vinho como pão, que lhe fazem servir, conseguem misturar escarros, cinza, pó, O objeto em que ele toca é mandado partir, fingindo distração, pisam-lhe os pés, sem dó. Sua própria mulher grita pela cidade. Já que ele me apregou, a bela entre as mais belas, vou fazer o papel das deusas de outra idade e meu corpo vestir com os adornos delas, com perfumes de mirra e incenso. Eide, elevada no abarino licor de vinhos peregrinos, erguer-me um pedestal, fazer-me venerada, usurpando o lugar dos sacrários divinos. E, quando me cansar dessas forças ímpias, pousarei no seu peito a minha esbelta mão e meus dedos de anéis, como garras de árpias, hão de rasgar-lhe a carne até o coração. Como a avezinha em bel, que treme e chora inquieta, assim, lhe ei de arrancar o coração surpreso, que servirá de pasto a fera predileta, a quem lançarei com todo o meu desprezo. A demandar o céu, o trono resplendente, ergue o poeta para Deus as pálpebras doridas, e o dulce do clarão da sua alma de crente não lhe deixa avistar os povos homicidas. Bendito seja vós, Senhor, que o sofrimento concedeis como alívio à nossa perdição, essência divinal, suavíssimo fermento, que depura e conforta o nosso coração. Eu sei que não deixai, Senhor, de reservar-me um lugar junto a vós nas santas legiões, e, para a grande festa, a vez de convidar-me dos tronos, da virtude e das dominações. Eu sei que o sofrimento é a nobreza suprema, única distinção que tem hoje valor, e sei que, a merecer um místico diadema, só o universo e o tempo é que moão de impor. Embora disponhais de imensa pedraria, das estrelas do céu, das pérolas do mar, vossa engenhosa mão, Senhor, não poderia a coroa construir que intento conquistar. O diadema que ao vejo é puro, refulgente, todo o efeito da luz dos tempos que lá vão, dessa pristina luz perante a qual a gente vê que os olhos mortais vivem na escuridão. O deadema que a gente vê que os olhos mortais vivem na escuridão. O deadema que a gente vê que os olhos mortais vivem na escuridão, Obrigado.